Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na Net, com transmissão simultânea pelo portal GazetaWeb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana estamos falando sobre a questão racial no Brasil em Alagoas, conversando com a professora e pesquisadora, Arísia Barros, que é coordenadora do Instituto Raízes de África. Arísia, a história brasileira diz que o branco nasceu para mandar e o negro nasceu para obedecer. As cotas raciais estão quebrando com essa lógica, digamos assim, hoje. Mas as cotas foram implantadas como política para durar um certo tempo e elas estão se estendendo, digamos assim, para além desse tempo previsto. As cotas estão dando certo no país? Veja bem, hoje a universidade... Você me pergunta, a imprensa é racista em Alagoas e no Brasil? Eu vou dizer é. Por quê? Porque nós já temos mapeamentos bem favoráveis dos cotistas nas universidades. De vez em quando alguém solta... Eles são maravilhosos... O desempenho é bem melhor do que os que não entram pelas cotas. Entende? Isso deveria ser manchete. Porque a partir do momento que a imprensa começa a divulgar, ela começa a formar outras cabeças. Não há esse espaço de discussão. As cotas, hoje, a gente percebe que meninos e meninas que antes não se viam politicamente como pessoas, como pessoas, né? Que não viam... Quando o menino diz assim... Um menino que está fazendo medicina, e um dos melhores lá no Rio de Janeiro, ele diz que a mãe dele disse que preto não podia ser médico. E por as cotas, por os cursinhos, né? Porque lá no Rio tem esses cursinhos. Eu estou falando no Rio porque eu estou tendo muita vivência, né? De outros estados. Como a gente não tem isso aqui, eu vou buscar acolher lá porque eu preciso aprender. As cotas não funcionam em Alagoas? Olha, Odilon, eu não sou a pessoa mais aproximada para falar nas cotas de Alagoas, porque a Universidade Federal de Alagoas, ele não tem esse leque de mapear ou de divulgar. Não tem esse link, né? E acho que seria interessante convidar alguém que trabalha a questão das cotas na Universidade para discutir sobre isso. No caso, Arísia, você fala da questão racial, a questão das cotas, e essa preocupação especial para que se possa criar oportunidades para uma população que, tradicionalmente, ela foi, digamos assim, excluída até pelas circunstâncias de colonização do Brasil, etc. Ela foi, não. Nós não somos excluídos. Nós ainda somos excluídos. Mas é possível dizer, por exemplo, quando é que isso mudaria ou quando isso poderia alcançar um processo de mudança, enfim? Olha, desde que o mundo é mundo, o mundo é racista. Nós estamos saindo de uma história de 500 anos. Não vai ser de hoje ou para amanhã. Tem outra coisa básica. O 21 de março, o 8 de março é o Dia da Mulher, né? E Alagoas comemora o mês todinho. É palestra aqui, é uma ação ali, é blá, blá, blá. E dessa vez eu questionei o trato da mulher negra, né? Mas não apareceu. O 21 de março é Dia Internacional de Luta contra o Racismo. Não houve uma fala, não houve uma comemoração, ninguém falou nada. Por que será que esses tratamentos são diferenciados? É Dia Internacional de Luta contra o Enfrentamento, blá, 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 blá. Nós somos aquele berço sagrado. É incrível quando a gente sai daqui, como as pessoas valorizam a história da Alagoas, de zumbi, do quilombo, não sei. Mas a Alagoas não valoriza a sua história. A Alagoas não valoriza. Nós temos o advento do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que agora passa por um abandono... Clássico, né, Arisa? Pois é. Há anos é assim, né? Por que será? Eu sempre digo, vamos devolver, vamos entregar isso à Bahia, que a Bahia cuida. Se a gente não tem competência, porque a Alagoas não tem competência. A Alagoas não tem competência de lidar com questões, com a questão racial. Porque o parque, a última vez que nós fomos lá, eu acho que eu nunca fui ao parque que tivesse mais de 20 pessoas, porque é um espaço maravilhoso. O 20 de novembro, sabe quando é que a Alagoas lembra do parque, da questão racial? No 20 de novembro. O fiasco do 20 de novembro, porque todo ano ele vai caindo de padrão. Isso não nos interessa. Aí zumbi acorda no 20, se espreguiça. Quando ele acha que vai começar a trabalhar, volta a dormir, porque o povo desce da serra e cada um vai cuidar da sua vida. O racismo precisa ser trabalhado todo santo dia. Sabe? É uma pílula que precisa ser tomada? É como um medicamento. Porque, na verdade, o racismo não é uma doença. É uma doença que precisa ser combatida. E, para isso, a gente precisa da ajuda dos governos. Precisa que o governo tenha uma visão de que ele precisa. Não, nós não temos orçamento. É um tema transversal. É um tema transversal. Todo secretário ou secretária precisa ser qualificado na questão do racismo. Sabe? Quem trabalha com aqueles meninos do centro de ressocialização tem que ser qualificado na questão do racismo. Não são. Não são. Não são. Eu cansei, pelo menos no governo TEL, em ir nas reuniões e colocar essas questões. Porque a gente insiste, insiste, insiste. E colocar essas questões. Mas havia um certo escárnio, não levavam a sério. E eu espero, né? Eu espero... Como? Nós completamos os 100 dias já no governo de Renan, né? Pois é. Eu acho que os 100 dias foi aquela questão de testar o que é que vai dar certo e o que é que não vai. E a partir desse mês começa a se atravalhar, né? E que Renan abra esse espaço para a questão racial, né? Eu acho que o Brasil cobra da Lagoas. A Lagoas tinha que ser exemplo para o Brasil. Eu fico muito, muito, muito envergonhada quando eu saio daqui, né? Para levar essa história da Lagoas. A Lagoas não existe no mapa político da questão racial. Ela não existe. E tu sabes que derrocata é essa? Foi essa terra que basicamente implodiu para o mundo o grito da liberdade de zumbi. Foi essa terra. E essa terra não existe no mapa político da questão racial no Brasil, né? Ninguém diz assim, não, vamos fazer em Alagoas. Não. O Rio Grande do Sul dá exemplos. O Rio Grande do Sul, que na época que eu fui, era 18% de negros e o rejando da população era branco, dá exemplo. 18% de negros é muito pouco, mas eles fazem. Eles fazem. E a gente não consegue sair do umbigo. A gente fica rodando no círculo e zumbi continua morto. Por que o alcance da nossa democracia depende da nossa convivência com o negro no Brasil? Democracia é a aceitação, né? É o diálogo, é a busca do espaço, é a troca de experiência. Eu trabalho democracia dessa forma. E se você não ouve uma história que é muito importante na construção dessa democracia, na construção desse país, se você for pensar em democracia, você vai pensar no quilombo dos palmares. Quando o zumbi reuniu todo mundo lá, era preto, era branco, era índio, estava todo mundo lá. A primeira república, lá no quilombo. Estava todo mundo lá. Ele queria trabalhar essa igualdade. E, novamente, eu digo, e é essa terra que teve a primeira república livre e negra da América Latina, esteve aqui. Esteve aqui. E é essa terra que nos expulsa. Um dia desse, um dia desse, faz um bom tempo, aí eu conversando com o prefeito, porque não tinha pretos. As pessoas dizem negro, eu gosto mais do termo preto. Na equipe dele, ele disse que não encontrou ninguém capaz para assumir. E era uma equipe pífia. Mas existe alguém do movimento negro em Alagoas com capacidade de assumir? Odilon Rios, nós somos uma pleide. Nós temos intelectuais, nós temos pesquisadores, nós temos grandes nomes. Agora, o que talvez nos faça invisíveis é porque não assumimos ainda essa voz necessária. Existe medo de assumir essa voz? Ou existe oportunismo? Ou seja, se assume a voz porque existem recursos públicos que são destinados para isso. Eu assumo que sou negro para o IBGE porque isso pode beneficiar na frente com as cotas. Não existe uma certa demagogia também em relação a isso? Eu creio que o chicote em Alagoas ainda bate forte. E existe uma memória. Quem dizia isso era o professor Zezito Araújo. Existe uma memória ainda muito recente dos negros. Mas eu creio que é preciso caminhar além. É preciso caminhar além para assumir os espaços de poder. E eu não falo espaço de poder cargo no governo. Às vezes, você nem está no governo e tem mais poder do que quem está lá. Eu digo isso, o espaço político, o espaço de voz, o espaço de mobilização. a gente perdeu isso. O espaço que a gente quer agora é o emprego. E só. E só. O movimento negro, você acredita, nunca em Alagoas, ele se perdeu exatamente por causa dessa busca incessante por cargos? Eu creio. Eu creio que sim. Ele se descaracterizou, o movimento, por causa disso. Isso, isso. Porque, assim, é claro que todo mundo quer que tenha história, todo mundo não. Algumas pessoas que têm história querem um espaço de visibilidade. Mas isso não quer dizer que você vai ter que puxar o tapete do outro. E essa coisa, essa coisa de puxar tapete, foi muito aprendido. e as pessoas fazem isso constantemente, desqualificar o outro. Recentemente, isso foi pelo Facebook, um militante da Bahia, porque nós temos a convicção, uma minha disse, Arisa, não se autoelogie, deixe que o outro faça. Eu digo, olha, quando eu tenho a certeza de que as coisas foram bem feitas, eu faço elogio. A vinda das cinzas de Abdias Nascimento, quem fez isso constituto raízes de Áfricas. Foi nós que fizemos a mobilização junto com o IPA, a viúva de Abdias Nascimento. E quando, e ninguém deu valor a isso, ninguém deu valor. Quando as pessoas perceberam que isso ia ser grande, aí a Bahia quis tomar a frente. Eu disse, não, isso aqui, esse espaço, a gente vai precisar de parcerias. Mas isso existe uma autoria. e ultimamente ele dizendo que isso no Facebook eu acho tão feio, sabe? Tão feio. Não, porque a gente sabe como é a sua postura aí, o movimento não gosta de você, e pei, pei, pei. Aí o outro entrou e disse assim, Arisa, se acalme, porque às vezes as pessoas não têm caráter e usam a desqualificação para ter argumentos. e isso é muito ruim. A política em si já é muito nojenta. A gente não precisa trazer essa nojeira da política para dentro de uma ação. A gente não é um partido político, a gente é movimento, sabe? Movimento. A gente tem que estar em muitos lugares, em muitos lugares, e não presa a um gabinete. Não é nem gabinete, se ao menos fosse gabinete, se ao menos fosse gabinete, há uma salinha lá no fundo de uma secretaria. Porque às vezes eles não oferecem nem condições, não é, eles não adianta você criar o cargo, você receber o salário, mas não criar a condição. Mas quando eu te digo que o governo é astuto, é, ele é astuto. Quando ele cria, criou o cargo, está aqui o cargo, aí bota uma salinha, um birô, aí diz assim, e sem orçamento, se vire. E quando se vai cobrar dos governos, mas eu criei, a pessoa que está lá que não tem competência, isso é astuto. E ela própria não assume a falta de recursos. E ela própria não assume, é uma preta ou um preto que não assume. Ele queria ter o cargo. Isso é astúcia, que a gente não está sabendo fazer a leitura. A secretaria da mulher, no governo Theo, era um balai de gato. Todo mundo estava lá. Eu sempre disse a Cátia Borne, disse a ela, que a questão racial não foi trabalhada naquela secretaria. Sabe, tinha uma gerência, uma coisinha assim, pequena, sem orçamento, que trabalhava com a quilombola, a questão do santo. Só. Quem é que trabalha o racismo de uma forma política, sabe? Qualificação? Não, não tinha. Aí, o que é que acontece? Eu achei que seria um novo modelo nesse governo, mas voltou o mesmo balai de gato com 10 milhões a menos no orçamento. Se o orçamento que tinha já não dava para nada, imagine uma secretaria que trabalha direitos humanos. Sabe, ressocialização não começa na Secretaria de Segurança Pública, começa em direitos humanos. Como é que você vai trabalhar essas questões com 10 milhões a menos? Não dá. Enquanto os governos não entenderem que precisa ter base para trabalhar com os direitos da população, a gente não vai caminhar. A universidade, ela se recusa a participar desse processo? Se recusa, se recusa. Ela se fechou? A universidade é elitista, vamos concordar, vamos concordar. Ela não dialoga com a sociedade como deveria. Recentemente, houve um caso de um calouro do curso de Ciências Sociais, que isso colocou no Facebook, que um professor, a primeira aula, o menino chega entusiasmado na universidade. Aí, na primeira aula, o professor disse que índio tinha que ser exterminado, que negro era isso, negro era aquilo, dentro da universidade. E qual foi? Ele foi reclamar e qual foi o conselho que ele ouviu? Que deixasse para lá. a universidade não dialoga. Aí, eu comecei a perguntar onde é que está, onde é que estão os grupos de estudantes de refletimento ao racismo, onde é que está a UNE dentro da universidade que não trabalha a questão racial? Onde é que estão as instituições estudantis, os discentes? Porque isso, esperar que o professor tome a frente, vamos buscar mobilização. universitário tem que saber que aquele espaço é a sociedade em vida e ele está ali representando a sociedade. Entende? Então, a gente tem que começar a usar a voz, a usar o poder da voz, a dizer o que a gente quer, não esperar que o governo venha com o prato pronto e a gente deixa ele vazio comendo o que se não quer comer. A iniciativa privada, ela tem conseguido mudar essa realidade? No caso das faculdades ou universidades particulares? Olha, a FITES começou um trabalho muito bom, mas a coisa foi esmorecendo ao longo do tempo. Eu não conheço nenhuma privada em Alagoas que esteja fazendo um trabalho, eu não conheço, pode estar acontecendo, mas eu não conheço. E aí, eu não sei, não sei. Arisa, nós queremos agradecer bastante a sua participação no nosso programa, obrigado pela sua vinda aqui participar conosco dessa discussão, obrigado a você, telespectador, pela audiência ao nosso programa, lembrando que nós estamos aqui na TV Mar, canal 25 na NET, também simultaneamente você pode acompanhar o análise pelo portal gazetaweb.com e também pelos dispositivos móveis com iOS e Android. O nosso programa volta na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri